E se usa mágica, usa a música que sai da minha cabeça Você caiu do sol, bem no meu coração, embora eu não te mereça A me chamar, de meu amor, me fez poeta, sonhador A me chamar, de meu amor, me fez poeta, sonhador Com olhos de meu mundo, iluminou meu sol, bem no seu de poesia Brilhar de sensual, meu anjo de cristal, luz que eu não conhecia Princesa lírica, armada única, de onde vem tanta magia Brilhar de sensual, coisa mais lúcida, minha paixão, meu destino Brilhar de sensual, que eu não conhecia Você caiu do céu, estrela de pastel, nas minhas mãos de ninguém A me chamar, de meu amor, me fez poeta, sonhador Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti